Salve família, tudo bem com todos vocês? Espero que seja, o que tá falando é o Maicon, vou estar trazendo aqui mais um novo tutorial pra vocês, espero que vocês gostem, se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam o like, que é muito importante pra divulgação, e se não for inscrito aqui em nosso canal, vocês se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha nas redes sociais, que vocês vão estar dando uma grande ajuda aqui pro canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o My do Coringa, tá? Muita gente fica pedindo aí a nova atualização, então estarei aí divulgando a nova atualização pra vocês, versão 8.95, base My, tá? No caso, base Fold, né? Remote, My WhatsApp, tá bom? E não mudou nada, né? Só foi as correções de erro que tava tendo mesmo no Fold, né? Que é o atraso de mensagem, ou a tesourinha do Sprint Video que tava dando erro, e entre outras coisas, tá? O mod continua o mesmo, e do mesmo jeito, tá? E com alguns ícones que tava faltando, que foram recolocados. E alguns ícones também, é, da Launch que eu adicionei. Vindo aqui nos três pontinhos, configurações, ajuda, e dados do app. Vocês vão estar aí no My, né? My WhatsApp, versão 8.95, base Fold, né? No caso, que é Fold, WhatsApp, versão 8.93, é, base, né? Versão da base é 2.21.11.17, nome do pacote com ponto secundário, porque eu tô com secundário, mas o link que vai tá aí na descrição do vídeo vai ser a cópia primária, tá? Pra vocês aí. Se vocês quiserem a secundária, é só você estar entrando em contato comigo, tá? E pedindo, é, o link aqui, tá? Ou vocês pegam meu número aí, na descrição do vídeo, ou então vocês entrem em algum dos grupos e pedem a versão secundária que eu estarei dando aí pra vocês. E crédito, né? Ao Fold, né? Mocodec, que é o desenvolvedor do Fold, né? E, remote feito por mim. Então, vai tá meu nome logo aqui abaixo, no finalzinho. E é isso aí. E eu fiz uns ícones exclusivos pro My, né? Vou tá aqui vindo aqui nos três pontos. É, My Mods, configurações e backup de dados, é, aparência, tela, ô, ícones, é, do aplicativo. E aí vai ter vários aqui pra vocês, novos aqui, ó. Esses daqui são todos novos, que foi adicionado aí pra vocês. E aí vocês vêem o qual vocês querem usar. Tem gradiente, tem vários aí. E os outros que já tinha aí pra vocês. Bolhos também vai ter algumas bolhas aí personalizadas. E é isso aí. Clique, estila o contato. E é uma novidade que eu trago aqui pra vocês também, pessoal. Aqui nos meus grupos de WhatsApp tem bot, tá? Tem bot aí que cria figurinhas personalizadas pra vocês. Vou tá dando exemplo aqui, ó. Vou tá entrando aqui em um dos meus grupos. Bom, pessoal. É, em questão da figurinha, né? Que eu tava aqui falando pra vocês. No caso, vamos supor, eu tenho um... Vou pegar um GIF aqui. Vou vir aqui nas opções dos meus Emoji. Vou tá vindo aqui e vou pegar um GIF. Qualquer um que vocês querem aí. Ou vocês podem tá pegando, tá baixando do Google Chrome. Como vocês quiserem. Aí eu vou vir aqui, vou colocar estrelinha. Vou colocar ST e vou enviar, tá? Pro grupo. E aí eu vou aguardar, né? Até a mensagem chegar no bot. O bot vai mandar eu aguardar e automaticamente ele vai criar a figurinha. Tá? Então, vai tá criando a figurinha. É só vocês pegarem e adicionarem como favoritos, tá? Como eu já tenho essa figurinha, que eu já tinha feito no vídeo anterior. Eu vou pegar aqui uma outra qualquer. Vou mostrar pra vocês que vai tá funcionando normal. Com qualquer uma. Ou imagem, tá? Mas, quando vocês entrarem no grupo, vocês podem tá ativando o comando do bot. Vocês podem tá vendo aí o comando do bot, né? Que é o menu que vai ter todos os comandos aí que vocês podem tá pegando. Pronto. Já criou aqui, ó. Figurinha pra mim. Simplesmente só pega e adiciona como favorita. Volto aqui. E pra vocês verem todos os comandos do bot. É só vocês colocarem aqui. Estrela menu, tá? Menu. Pronto. Escreve dessa forma aí. Tem que ser dessa forma aí. Senão o bot não vai responder. E é só vocês aguardarem aí ele te enviar o menu. Pronto. Enviou o menu. Vai tá tudo aqui. Né? Todos os menores aqui. Todos os comandos que o bot tem. Tem vários, né? Não são poucos. Vários, 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 vários. E aí vocês podem olhar. Todos que tiver estrelinha. Tá? É um comando. E sempre vai ter o nome falando. É. De que é. O que o comando vai fazer pra vocês. Tá? Então é só vocês tá dando uma olhadinha aí nisso aí também. Bom. Eu não tenho muita coisa pra tá mostrando em questão do Mai, né? Do Coringa. Não tem. É. Não mudou nada. Continua da mesma forma. E é só uma atualização mesmo em alguns ícones que tava faltando. Tá bom? É isso aí. Até a próxima. Fique com Deus. E tchau, tchau.